Se você escova os dentes, bate palma Se você escova os dentes, faz ok Se você escova os dentes, dá um pulo Se você escova os dentes, dá outro pulo Se você escova os dentes, quer mostrar pra toda gente Se você escova os dentes, dá um pulo Se você escova os dentes, faz uau uau Se você escova os dentes, faz uau uau Se você escova os dentes, quer mostrar pra toda gente E você escova os dentes Faz uau uau Júlia, minha filha, acorda Tá tarde já Tá na hora de você tomar o café E depois fazer as lições de casa Tá bom? E não se esqueça Vai escovar os dentes sem reclamar Hein?